Começa hoje o prazo para estudantes não selecionados nas duas chamadas do ProUni participarem da lista de espera. A adesão deve ser feita pela internet e o prazo vai até segunda-feira, dia 29 de julho. Os selecionados vão ter até o dia 7 de agosto para fazer a matrícula. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Neste segundo semestre o ProUni ofereceu cerca de 90 mil vagas e registrou quase 850 mil inscrições.